Estamos entre os 10 vídeos mais famosos do mundo de prótese capilar no TikTok, obrigado! Pra você que tá assistindo esse vídeo agora, esse vídeo aqui ó, viralizou, tô deixando aqui na tela Foram mais de 2 milhões de acessos por causa que o garoto não mostrou o rosto Mas pasmem, hoje ele vai deixar a gente mostrar, confira esse vídeo Assista esse vídeo até o final que você vai participar agora Com uma colagem ao vivo Diferentemente da peruca, a prótese capilar é algo extremamente discreto Muita gente pode estar usando e você não sabe Então a gente já conversou bastante Ele topou fazer esse vídeo E eu agradeço ele muito por isso Porque, mano, é uma das próteses mais naturais que eu já vi na minha vida Francisco, sua junção é perfeita Olha isso, gente, que top Resultado sensacional